Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma dica fantástica para você que é afiliado e está iniciando neste mercado agora. Eu quero mostrar para você um dos maiores erros que a maioria dos novos afiliados eles cometem quando tenta ganhar dinheiro pela internet. E o erro número 1 que esses afiliados cometem é a síndrome da primeira venda. Eles chegam neste mercado, eles conhecem esse mercado e eles agora chegam com aquele desejo, com aquela vontade toda de fazer a primeira venda, achando que a primeira venda vai mudar as suas vidas, quando na verdade não vai mudar absolutamente nada e ainda pode causar uma frustração em você. Porque o fato de você realizar a primeira venda, eu sei que isso é bom, isso é motivador, isso vai te dar uma motivação a mais e você vai passar a entender que verdadeiramente isso funciona. Mas quando você faz a primeira venda da forma errada, isso vai acabar trazendo lá na frente uma frustração para você e provavelmente você vai desistir antes de completar três meses. Eu digo isso porque você primeiro, antes de focar em vender, em realizar a sua primeira venda, você tem que entender que essa primeira venda não vai mudar a sua situação atual em absolutamente nada. Digamos que você está desempregado e você resolve promover um produto e você cai neste erro de ah, eu tenho que fazer a primeira venda, não importa a forma que eu vou usar, eu preciso fazer a primeira venda. E você vai vender um produto e digamos que você ganha 300 reais. A pergunta é, esses 300 reais vai mudar a sua vida? Lógico que não vai. Então por que se preocupar em fazer a primeira venda antes de se preocupar em construir toda a estrutura do seu projeto? Eu sei que a maioria das pessoas são imediatistas, elas querem resultados para ontem. Não é nem para amanhã, é resultado para ontem. Então elas não querem focar em criar um blog, criar conteúdo, criar um canal, criar conteúdo para o canal, criar uma página de fãs, criar conteúdo, criar uma conta no Instagram, criar conteúdo. As pessoas não querem, o que elas querem é promover produtos, divulgar um link e fazer a tão sonhada primeira venda. Só que quando você foca em criar o seu projeto, toda a estrutura, criar o blog, criar canal no YouTube, cria a página de fãs, cria a conta no Instagram, começa a criar conteúdo para o seu projeto, começa agora também a capturar e-mails, montar a sua lista, aí sim você está criando o seu projeto. Vai demorar, porque isso é algo que você está fazendo de médio a longo prazo. Só que isso quando essa máquina engrenar, quando ela começar a rodar, ela vai começar a trazer resultados expressivos para você e aí sim vai mudar a sua vida, vai mudar os seus resultados, você vai ter uma transformação. Eu me lembro como hoje a primeira venda que eu fiz foi do produto do Dani Edson na época, quando eu comecei lá em 2011 e eu fui fazer a minha primeira venda em 2012. Eu ganhei R$50,00 com aquela primeira venda que eu fiz do kit de ganhar dinheiro online e eu fiquei muito motivado. Mas eu já tinha o meu projeto, eu já tinha o meu blog pronto, eu já tinha conteúdo no blog, eu já estava criando a minha lista e aí, de repente, eu comecei a fazer investimentos em publicidade, atrair tráfego para o meu blog, capturar e-mails e com aquela sequência de e-mail que eu já tinha pronta no meu autoresponde, eu fui realizando várias e várias vendas. Então, se você quer um conselho, não foque na primeira venda, foque na construção do seu projeto, porque a primeira venda você pode divulgar um link no Instagram ou no Facebook, fazer uma venda aqui aleatoriamente, mas isso não vai trazer tanto resultado para você. Mas quando você foca em criar o seu projeto, toda a sua estrutura, você vai ter pessoas visitando os seus projetos, você vai ter pessoas acompanhando o seu trabalho e você vai inspirar pessoas, as pessoas vão admirar você, elas vão te seguir e quando você promover um produto ou um serviço, basta você enviar apenas um único e-mail para a sua lista para você ter resultados extraordinários. Várias vezes eu enviei um e-mail para a minha lista e fiz mais de R$ 800,00 em vendas. Várias vezes eu enviei uma série de quadros e-mails para a minha lista e fiz mais de R$ 3.000,00 em vendas. Por quê? Porque eu construí primeiro o meu projeto, toda a estrutura, eu construí a minha base de dados, eu construí uma audiência e aí sim, isso vai mudar a sua vida. Hoje eu trabalho nesse escritório e tudo isso eu conquistei através do marketing de afiliado. E se você quer conquistar coisas extraordinárias, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário por baixo dizendo o que você achou e nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas, mais estratégias de como você engrenar o seu negócio, como você ter resultados extraordinários através do marketing de afiliado. Então meu nome é Moisés Santos, sou criador do blog marketingdigitalefetivo.com e também do treinamento Sequências que Vende. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.